O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu hoje um passo decisivo para atingir a meta de uma justiça totalmente informatizada, sem papel, mais célere e eficaz. O processo judicial eletrônico criminal foi lançado como projeto piloto na segunda vara criminal de Belo Horizonte. O presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Nelson Messias de Moraes, destacou que a implantação do PJE na justiça criminal representa um grande salto para a modernização plena do Poder Judiciário de Minas. Nós éramos um tribunal no século XXI com ferramentas do século XIX. Isto mudou agora. E a partir de hoje, nós estamos implementando o PJE criminal, que é um novo divisor de tecnologia do Poder Judiciário Mineiro. Os empecilhos de ordem técnica foram muitos. Mas vencidos com o envolvimento de todos, nos deixando mais próximos de alcançar o sonho da completa mudança de paradigma no Poder Judiciário Mineiro, que é muito em breve, estará no patamar mais alto da justiça, sem papel, cada vez mais célere e eficaz. Este é um grande salto que nós estamos dando para a modernização plena do Poder Judiciário de Minas Gerais. Bom, a implantação do PJE criminal é mais uma iniciativa do Tribunal de Justiça em busca da justiça sem papel. A gente já tem essa experiência no PJE cível, foi um avanço muito grande, e agora a gente está estendendo esse avanço para a justiça criminal. Estamos iniciando o projeto piloto aqui na segunda vara criminal da comarca de Belo Horizonte, e a expectativa é que uma vez testadas as funcionalidades e verificado o bom funcionamento do sistema, que a gente faça um cronograma para expandir essa tecnologia para todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. Com muito orgulho que recebemos esse desafio, através da presidência do tribunal, para lançarmos o projeto piloto na segunda vara criminal. Isso é de suma relevância, porque nós teremos o treinamento presencial, de forma a ficarmos mais capacitados para trabalhar com a nova tecnologia. Fizemos vários cursos, reuniões, reuniões específicas com o setor de informática, com participação de outros juízes, com participação do Ministério Público, da Defensoria Pública. Foi um ambiente amplamente democrático para elaborarmos o fluxo, que é o mais importante, o passo a passo do procedimento processual penal. Os servidores da segunda vara criminal ficaram muito empolgados com a notícia da implementação do PJE criminal aqui na Secretaria. Eles foram muito dedicados, participaram de todos os cursos, tiveram os treinamentos necessários. E, certamente, eles farão o que for necessário para o êxito do projeto piloto.